Vamos lá, gente, estamos aqui nessa noite com a apóstola de Ricardo, lá de Cabo Frio, Igreja Apostólica e Profética Casa do Pai, é o que eu estava comentando aqui, né, que todos nós somos da mesma igreja, né, da Casa do Pai. É verdade, verdade. E vamos, e vamos entrar numa nova terra, então tá tudo certo. Ah, tá tudo certinho. Somos um pouco só escolhidos pelo Senhor. É verdade, é verdade. É, ó, estão falando aqui, a apóstola de Zé está falando, é quando uma fala, a outra tem que esperar, isso é verdade. Não dá uma conclusão. Mas, amém, amém, glória a Deus, vamos lá. Então, eu gostaria já de passar a palavra aqui à apóstola de Zé, que ela se apresente, a sua família, o ministério, e também esse projeto que está lá em Israel, né, porque a gente fica muito feliz porque Israel é a nossa nação preferida, vamos dizer assim, a nação do Brasil, né, pela nação do coração. Mas, amém, querida, fica tranquila aí, que a gente se apresente, a sua família. Então, vamos lá. O meu nome é Gessi Cardoso da Silva, eu sou casada com Gessi, é desde 1986, ó, é anos, hein? Trinta e quatro anos nós temos de casado, nós temos dois filhos, nós temos a nossa primogênita, que se chama Ana Géssica Cardoso da Silva, temos o nosso filho, que se chama Gessé Wesley, e o Senhor nos chamou para uma obra, né, nos chamou para começar algo do reino dele, da vontade dele. Em 2001, na garagem da nossa casa, nós iniciamos a nossa igreja. E depois, em 2008, nós conhecemos o apóstolo Zézio. Aí, eu vou contar, assim, o que o Senhor colocou no meu coração, foi de compartilhar com vocês um testemunho de milagre. E uma experiência, e uma visitação que eu tive com o Espírito Santo, com o Senhor, que eu nunca vou esquecer da minha vida, tá? Então, eu quero trabalhar em duas etapas aí com vocês. Amém. Então, vamos orar para que o Espírito Santo toque no coração das pessoas que estão assistindo, aquelas que ainda vão assistir, né, porque muitas pessoas assistem à tarde, à noite, no horário que elas não podem, né, então, que o Espírito Santo possa tocar também nessas pessoas que ainda vão assistir, amém, gente, amém? Vamos orar. Pai, em nome de Deus, nós queremos desistir, agradecer, porque o Senhor tem sido maravilhoso e fiel conosco, Pai. Nós queremos pedir a cobertura do Teu sangue sobre as nossas vidas, nossas vidas, nossos vidas, nossos vidas. Amém, Jesus. Pai, em nome de Jesus, abençoa agora, Senhor, a vida da apóstola de si, sua família, seus filhos, seu marido, seus ministérios. Pai, em nome de Jesus, nós decretamos, Senhor, nós não temos poder de trocar nessas vidas, não temos poder de trazer nada, nenhuma confusão, no som, em lugar nenhum, para que as pessoas recebam, Senhor, a Tua Palavra recebam, Senhor, esse milagre que o Senhor vai trazer, Senhor, desse testemunho da vida da apóstola de si. Amém, Jesus. Também, em nome de Jesus, pedimos, em nome de Jesus, traz a Tua Palavra, Tua Paz. Sim, sim. a vida que está surgindo, em nome de Jesus. Amém. Amém, querida. Amém, glória a Deus, que o Espírito Santo vai conduzir nas nossas vidas. Então, conforme eu falei, em 2008, nós conhecemos o apóstolo Gese, e o Geseé pediu a paternidade do apóstolo Gese. Só que foi em 2011, o apóstolo Gese, nós temos uma imersão todo ano na cidade de Cabo Frio, e o apóstolo Gese fez um desafio de fé, um ato profético pediu o Geseé para espalhar papelzinhos brancos na igreja toda, para todos que estavam participando daquela imersão, e que todos fizessem três pedidos. E nós fizemos assim, e eu quero dizer para todas as mulheres que estão ouvindo, desafios de fé, o Senhor ouve o nosso desafio de fé. O Senhor ouve a nossa oração. Ato profético, ele é válido no mundo espiritual e no nosso mundo físico. E esse testemunho que eu vou dar, ele começou no imersão, num desafio de fé que o apóstolo do Gese fez, e que nós três, eu fiz um pedido igual ao do Geseé, igual o da Jéssica, e igual o do meu filho. Eu pedi, Senhor, que o Geseé tivesse um encontro com Deus. Geseé, eu e Geseé, nós quatro fizemos o mesmo pedido. Só que, quando nós fazemos um pedido ao Senhor, quando nós lançamos em fé o Senhor, nós precisamos descansar do Senhor, porque nós não sabemos a maneira que Deus vai responder. Deus sempre responde as nossas orações. Porém, nós não sabemos a maneira, nem quando, que Deus vai nos responder. Deus ouve as nossas orações. E só que, quando chegou em dezembro, nós fizemos 25 anos de casado, o apóstolo Geseé veio comemorar nossas bouldas de prata e também nos consagrou o apóstolo. E, tanto eu, quanto Geseé, nós tínhamos uma intenção, uma intuição no nosso espírito que nós sofreríamos um ataque. Nós sofreríamos um ataque porque era uma virada na nossa vida. E nós fomos muito felizes fazer uma viagem maravilhosa, conectados com o Senhor, vigiando, orando, algo vai acontecer, cobre nossos filhos, cobre a igreja, cobre a nossa vida. Fomos e voltamos da viagem. Só que nós fomos dia 13 de dezembro e retornamos a minha vida. Quando nós chegamos, Rosíris, nossos filhos foram nos buscar no aeroporto e minha mãe estava nos esperando. A minha intenção seria passar na casa da minha mãe, dar um beijo e vir para Cabo Frio, porque eu tinha minha irmã que morava na cidade perto e o meu desejo era passar um Natal junto com ela. Só que, quando eu cheguei na casa da minha mãe, está tudo bem aí? Está. Quando eu cheguei na casa da minha mãe, minha mãe já estava com as coisas preparadas para a ceia. E eu fiquei construtida de não ficar com ela. E nós começamos a conversar e saiu a Jéssica, saiu o Gessé e o Gessé no carro para ir no sítio de um amigo. E eu fiquei em casa com a minha mãe, conversando, ajudando, preparar as coisas. nós já tínhamos definido passar o Natal com ela. E passou aquela tarde, começou uma tempestade, eu lembro da chuva, mas tudo bem. Aí nós terminamos tudo, estava quase anoitecendo, eu fui para uma janela que tinha no quarto da minha mãe. Fiquei ali. Até então, eu não sentia nada, nada contrário, eu sentia. Só que, quando eu vi o meu irmão fazendo um retorno com o carro do Gessé, eu falei, estranho, meu irmão dirigindo o carro do Gessé e do jeito que ele chegou na calçada, o meu coração acelerou. Ficou acelerado o meu coração. Quando ele sai do carro, que ele pega o portão, eu falei, epa, aconteceu alguma coisa. E na hora, antes dele subir, eu falei, eu sentia, foi para o Gessé. Quando o meu irmão abriu a porta da sala, eu falei, o que aconteceu com o Gessé? Eu vi uma marca de sangue na brusa dele. Eu falei, eu não quero saber nada. Eu não deixei ele falar nada. Ele não falou para mim o que foi com o Gessé, o que que houve. Ele só falou para mim, calma, Gessé, calma. Aí eu falei, eu estou calma, mas eu não quis ouvir meu irmão. Eu fui para o banheiro na casa da minha mãe. E aí, eu quero deixar com vocês uma experiência muito forte. Eu fui para o banheiro da casa da minha mãe. Ajoelhei. Eu sabia que eu tinha um dia difícil para viver. Eu tinha aquela certeza, mas eu queria uma palavra de Deus. Eu queria que o Senhor falasse comigo. Eu não queria ouvir o meu irmão. Eu sabia que o dia ia ser difícil. Eu dobrei meu joelho e falei, abri meu coração para o Senhor e falei, eu falei, fala comigo, Senhor, eu sei que é o Gessé. O que que houve? Fala comigo, eu quero ouvir tua voz. E o Senhor me deu uma palavra. Eu nunca vou esquecer. O Senhor falou para mim, Rosíris, ele vai viver, ele vai ficar sem sequelas e ele vai cumprir o meu propósito. Rosíris, eu agarrei essas três palavras. Aí eu saí do banheiro, fui para a sala, pode falar, Jeremias, foi com o meu Gessé, né? Ele falou, foi. Eu falei, foi grave, né? Ele foi. Calma, eu estou calma. Eu já tenho uma palavra do Senhor. Ele vai viver, vai ficar sem sequelas e vai cumprir o propósito do Senhor. Aí meu irmão me levou para o hospital. Nós vivemos os dias mais difíceis da nossa vida. Mas os dias mais gloriosos da nossa vida. A hora que eu cheguei no hospital, que me deixaram entrar, que eu vi meu filho, a minha alma quis liberar. Mas eu tinha uma palavra. Eu tinha uma palavra e eu vi meu filho todo, todo quebrado, todo quebrado e eu fui no ouvido dele e falei, você vai viver, você vai, vai ficar sem sequelas e você vai cumprir os propósitos do Senhor. E eu fui para o Gésiê e falei, Gésiê, ele vai viver, vai cumprir as sequelas e vai cumprir os propósitos do Senhor. Aí entramos num processo, Rosíris, de ver a situação. Aí entra a nossa guerra, da nossa alma com o nosso espírito. Entendeu? Vai morrer, não vai suportar, o acidente foi muito grave, você começa a ouvir as notícias dos médicos, começa a ver a gravidade da situação. Aí, depois que eu saí do local que ele estava, que eu fui ver o carro, eu falei, meu Deus do céu, o carro está todo quebrado, não tem como aproveitar nada. Como o meu filho vai, e fomos guerreando, aí aconteceu várias coisas, eu não quero entrar nos detalhes, eu quero entrar no detalhe de que o Senhor me deu uma palavra. Existe um, mas assim, basta uma palavra do Senhor para o milagre acontecer. e foi exatamente o que eu vivei. Eu busquei uma palavra do Senhor e aquela palavra eu reguei toda a situação. Toda a situação, as noites nos hospitais, toda a situação, todo o diagnóstico, toda a palavra dos médicos era tudo contrária. Era um diagnóstico de morte, um diagnóstico irreversível, mas uma palavra do céu mudou toda a rotatória e o Senhor ouviu a nossa oração. O nosso filho foi curado, o nosso filho foi restituído da vida, porque é um dom de restituição e a vida é um dom de Deus, a vida é o Senhor que nos dá a vida e é Ele que sustenta a nossa vida e a nossa vida tem propósitos e eu tenho uma convicção muito forte do meu íntimo que Deus deu de novo a vida para o meu filho. Não foi por minha causa, mas foi por causa dEle e do propósito que o Senhor tem na existência dEle. Foi assim, Ele foi curado, foi restabelecida a saúde dEle, nós voltamos com Ele, na virada do ano Ele já estava na nossa casa, foi papai, veio visitar o Gessé, saiu do céu. Foi um milagre inexplicável. Milagre em cima do outro. Foi um milagre em cima do outro. Ele veio e voltou no nosso dia e o Gessé no dia 31. entrou na igreja todo quebrado, todo machucado, todo, e aceitou Jesus e disse, não somente mais, eu e Gessé e a Jéssica serviríamos ao Senhor e que Ele pedia perdão a Deus e a nós e Ele pedia a Jesus e mudou a vida dele. Mudou. O Gessé nunca mais foi o mesmo. Então, o nosso Deus é um Deus que ouve as nossas orações. Desafios de fé são válidos, não importa. Quando a gente pede algo a Deus, nós não sabemos o caminho que Deus, como Deus vai responder. Mas Deus nos responde. Entendeu? Deus respondeu a nossa oração, o nosso desafio de fé, o nosso ato profético de uma maneira difícil. Difícil aos nossos olhos. Mas foi a maneira que Deus escolheu ou que Deus permitiu ou que Deus transformou um caminho de morte em um caminho de vida, em um caminho de um encontro com o Senhor. E hoje, meu filho é casado, é a minha novidade está grávida, nós vamos ser vovós, meu Deus do céu, o coração palpita tudo novamente e nós temos regado essa gravidez com a cobertura do sangue de Jesus. Temos o amor de Deus, que o Senhor guarde a vida deles e proteja em tudo e que essa criança venha para a honra e a glória do Senhor. Então, esse é o testemunho, o testemunho da restituição da vida do meu filho, mas também do retorno dele para a presença do Senhor. Ele não só foi viver o milagre da cura, mas ele viveu o maior milagre de voltar para a presença do Senhor e ser uma nova vida, ter uma nova vida e viver uma nova história. E foi, até hoje, é uma alegria estar com ele, é um prazer, é uma honra, ele tem nos dado muita alegria e a gente fica muito feliz com essa resposta dessa oração. E eu quero estar compartilhando também com vocês, eu quero estar fazendo só um adentrozinho entre a visitação que eu tive do Senhor e esse milagre do Gessé. Nós estamos numa pandemia, né, Rosilhos? Nenhum de nós imaginaríamos que nós viveríamos uma pandemia. Quando nós começamos 2020, nós não tínhamos noção de nada, né, nós sabemos que o nosso Senhor sabe de todas as coisas, mas nós não tínhamos noção de nada. Quando começou dia 15 de março que mandou fechar as igrejas, mandou fechar o comércio, a gente achava que 15 dias voltaria tudo e achava-se impossível viver 15 dias com a igreja fechada. Foi a sensação que eu tive, né, a minha experiência e já se passaram vários meses, várias coisas já aconteceram, mas o importante é a gente saber que nada foge do controle do Senhor. Nada foge do controle do Senhor. O Senhor está sentado no alto sublimitório, não é verdade? E nós pertencemos ao reino de Deus. O Senhor já nos transportou do império das trevas para o reino do filho do seu amor. E nós estamos perseguidos, nós fazemos parte do reino do Senhor. E no reino do Senhor, o governo é dele, não é verdade? Nós só precisamos nos submeter ao governo dele. E estamos passando pela pandemia, né? A prevenção é a nossa parte, as precauções é a nossa parte, toda a profilaxia, na verdade, todos os remédios de prevenir, o álcool, a máscara, o distanciamento social, tudo isso é válido. Mas, assim, eu quero que fique bem claro para nós, a maior validade é o sangue do Cordeiro. Porque só Jesus pode nos garantir a vida. E a nossa vida só vai existir aqui, Rosíris, enquanto tiver propósito com o Senhor. Enquanto o Senhor tem propósito com a nossa existência, enquanto existe um propósito do céu, nós viveremos para cumprir o propósito dele. E não existe proteção maior, não existe lugar de mais segurança. As torres gêmeas não foi segura ao ponto de não sofrer o ataque. O ataque veio, derrubou as torres gêmeas. Mas aquele que está escondido à sombra do Onipotente, sim, está guardado e está escondido. Então, que nós venhamos estar escondidos, protegidos no sangue do Senhor e que nós venhamos nesse tempo de uma maneira mais intensa estarmos rendidos aos propósitos do Senhor. Porque nós estamos vendo muitas pessoas morrer. São dias de muitos desafios. São dias de densas trevas. Mas são dias que vem da glória do Senhor. Para a igreja, o Senhor levanta-te, resplandece, porque vem a glória do Senhor, vem sobre ti. Os dias são dias difíceis. Os dias são dias que se aproximam à volta do Senhor. Os sinais estão aí, não é verdade? Para aqueles que querem e para aqueles que não creem. Para aqueles que acreditam e para aqueles que não acreditam. Mas nós somos a noiva, né, Rosíris? Igual você falou nisso, nós somos a noiva imaculada, né? E eu quero compartilhar com vocês um outro momento, que foi o momento de uma visitação que eu tive do Senhor. Aí foi em 2019. Rosíris, eu nunca vou esquecer essa visitação. Eu tenho alguns marcos na minha vida, na trajetória da minha vida. Quando Jesus me batizou com 11 anos de idade, eu não esqueço daquele dia. Eu não esqueço do momento, os dias importantes, o dia do nosso casamento, nosso batismo nas águas, nascimento dos nossos filhos, não é verdade? Tudo isso são dias que marcam a nossa vida. Mas o dia que o Senhor me visitou foi algo inexplicável, Rosíris. Eu guardo isso comigo e eu nem sabia que eu iria compartilhar, porque a princípio eu ia ministrar uma palavra, mas eu fiz um atendimento a uma pessoa e a pessoa contou um testemunho de uma experiência que ela teve comigo. Aí ardeu no meu coração e falo, não ministro a palavra, contra a visitação que você teve. E essa visitação, Rosíris, eu tive em 2019. Era um tempo muito difícil. Quem é pastora que está me ouvindo, está assistindo essa live, vai me compreender perfeitamente. Você, Rosíris, deve me entender. O ministério, ele é algo eterno, é uma convicção que nós temos, mas ele traz pra gente, chega até a nossa vida, coisas que a gente não espera. São decepções, são ingratidões, são traições, são coisas que a gente precisa muito do Senhor, senão a gente não é capaz de continuar. A gente não é capaz de continuar da maneira que o Senhor quer que a gente continue. Porque a gente tem que estar puro diante do Senhor, porque é a obra do Senhor. A gente precisa ser esse caninho de plástico, mas não pode ter sujeira nesse caninho de plástico. Nesse caninho de plástico não pode ter mágoa, não pode ter tristeza, a decepção não pode governar, a traição não pode ser a energia pra cumprir o ministério do Senhor. E eu estava muito mal, Rosíris. A minha vontade era comprar uma mala, eu tenho um amigo que vendeu, largou tudo, entregou e foi fazer missões na Itália. Entendeu? E a minha vontade, Rosíris, era fazer o mesmo. Geseia, vamos comprar umas malas e eu não quero nada, não quero saber de ninguém dessa cidade, de ninguém dessa igreja, eu não quero saber, eu quero saber que eu quero, eu quero continuar servindo ao Senhor. Qualquer cantinho pra mim, qualquer lugar, uma mala, poucas mudas de roupa, eu sei que você vai cuidar de nós. Eu estava muito decepcionada, muito servida, muito triste, eu achei que eu não ia suportar. E eu, de madrugada, eu acordei, orei ao Senhor, busquei ao Senhor, só que aquela noite foi diferente, eu saí do meu quarto, quando eu vi, eu estava no outro quarto onde o Geseia estava orando, eu fui levada pelo Espírito Santo pra aquele outro quarto, não era costume, assim, eu tenho meus momentos de oração com o Geseia, mas só que um momento de intimidade com ele, dele com Deus, é dele com Deus, eu não gosto de invadir, é o momento dele com Deus, é o meu momento com Deus, e é o momento junto de nós estarmos orando. Então a gente, eu não sou de fazer isso, eu sou muito sistemático, eu não invado o lugar dele estar com o Senhor, apesar de ser esposa dele. E aquele dia, nunca tinha feito isso, eu sabia que ele estava orando, que era de costume dele, mas eu não tinha feito isso na minha vida ainda. Quando eu vi, eu estava dentro do quarto, e eu abri, Rosírez, a porta, que é até a porta do quarto do meu filho, eu abri a porta, a porta, né, aí ele, ele me deu só um beijo na testa, não me deu ideia, mas a presença do Senhor estava algo, estava impregnado, o quarto estava impregnado da presença do Senhor. Eu não ajoelhei, e eu não falei nada, eu tinha, tem travesseiro na cama, eu deitei na cama e fiquei quietinha ali. E eu falei, Senhor, fala comigo, Senhor, eu quero ouvir tua voz, fala comigo, eu preciso de ti, o que eu orei no meu quarto não foi suficiente, eu estou sufocada, eu preciso ouvir o Senhor. Eu lembro perfeitamente daquela noite, eu nunca vou esquecer, eu não vou ouvir, abrição dos teus caminhos, aí cantou o coro, nunca foi sobre nós, nem sobre aquilo que podemos fazer, é tudo sobre você, é tudo sobre você. Rosíris, eu não estava mais no quarto, o Senhor me levou, Rosíris, eu fui conduzida pelo Senhor, o conhecimento meu foi algo inexplicável, vivido que até hoje, quando eu falo, eu me emociono e parece que é muito forte dentro de mim. O Senhor me levou para o nascimento, Rosíris, o Senhor me conduziu para a minha infância, tudo o que aconteceu na minha adolescência, eu via o Senhor junto comigo, no meu casamento, no nascimento das crianças, em tudo, eu via o Senhor, Rosíris, junto comigo, de uma maneira assim, muito perto de mim e acompanhando a história da minha vida. E eu saí, Rosíris, eu saí da minha vida, Rosíris, o Senhor me levou para a eternidade, eu nunca vivi uma paz tão completa, nunca vivi, nunca vivi um gozo tão que me preenchesse tanto, algo que não é dessa terra, não é dessa terra, foi algo assim, muito sobrenatural, eu precisava que o Senhor me visitasse, foi uma visitação que eu vou levar para quando Jesus me ia me buscar, eu vou levar, Senhor, eu já tive uma experiência contigo, e foi glorioso, só que passou rápido, eu não queria sair daquele lugar, quando eu vi, eu estava de novo no quarto, eu falei, gente, o lugar que eu estava com o meu amado, com o meu Senhor, eu não estou mais, e eu estava diferente, Rosíris, eu não sentia mais dor, eu não sentia mais tristeza, eu só tinha vontade de ver as pessoas e declarar o meu amor pelas pessoas, eu vi o ânimo, renovada, com vontade de cumprir o progreda, de regaçar as minhas mangas e a matar o mundo, entendeu? E o Senhor me curou de uma maneira inexplicável, o Senhor me visitou, e eu quero, exatamente, o que eu quero falar para você, mulher que está me ouvindo, uma visitação do Senhor, muda a gente por dentro, porque aquilo que o Senhor faz da nossa vida, Rosíris, é dentro de nós, é dentro, o Senhor quer cuidar de dentro, porque é o nosso Espírito que relaciona com Deus, com o Espírito Santo, e a obra que o Senhor tem que fazer na nossa vida, ela é dentro de nós, então eu quero declarar para você que hoje está desanimada, para você que hoje está vivendo uma aflição, para você que hoje está vivendo uma traição, um abandono, um descaso, uma ingratidão, uma quebra de uma aliança, eu quero te dizer, tem um Deus que está contigo, Jesus disse que estaria conosco até a consumação do século, nós não estamos sozinhas, Rosíris, nós não estamos sozinhas no ministério, nós não estamos sozinhas como mãe, nós não estamos sozinhas como esposa, e nem como pessoa, nem como filha de Deus, nós temos um Pai celestial, que está presente, que se interessa pela nossa história, Ele é um Deus soberano, grandioso, todo poderoso, mas Ele está preocupado com cada detalhe da nossa vida, e esse amor tão grande dEle para nós, que nos amarra Ele, que o Hino fala assim, esse amor tão grande, me amarra a Ti, me apega a Ti, e é nesse amor, Rosíris, que nós temos que ficar, e eu quero falar com você, mulher que está aí, tem um lugar para nós estarmos, é no amor do Pai, é no amor do Pai, Rosíris, há quantos anos tem, Rosíris, que a gente ouve falar de lugar secreto, de voltar a intimidade com o Senhor, de voltar a buscar o Senhor, não é verdade? Ficou um tempo vago, mas de uns anos para cá, de uns cinco anos, ou de uns dez anos para cá, a gente que é crente, que é de ministério, que é pastora, a gente ouve em todos os lugares que nós vamos, nós ouvimos, temos que ter deveria devocional com Deus, temos que ter intimidade com o Senhor, temos que ter relacionamento com Deus, porque a maior restituição, Rosíris, que nós podemos ter é a restituição da amizade com Deus, novamente, ela foi quebrada com o pecado, mas através de Jesus Cristo, Ele nos reconciliou, nós temos, temos o direito de sermos amigos de Deus novamente, amigos do Senhor novamente, então não tem restituição que se compara a essa restituição, porque essa restituição, ela é eterna, ela é eterna, é muito bom o Senhor nos restituir algo que a gente perdeu, ou uma casa, ou um emprego, ou seja lá o que for, o Senhor também se preocupa com essas coisas, mas a restituição da amizade, do relacionamento com Deus, foi para isso que Deus criou Adão e Eva, foi para isso que Deus nos criou, é isso que o Senhor quer, e esse é o chamamento para esse tempo, de buscar a plenitude do Espírito Santo, de buscar relacionamento com o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito que habita a verdade, o Espírito que tem a verdade, o Espírito que é santo, Rosílius, que se entristece, porque nós como mulheres do Senhor, nós não podemos achar que nós vamos ter intimidade com o Espírito Santo, levando uma vida que entristece o Espírito Santo, uma coisa não tem conexão com a outra, a gente não pode enganar o Espírito Santo, Ele não pode se enganar, não vai deixar ser enganado, Ele prescuta tudo, Ele sabe de tudo, não é verdade? Então nós precisamos nos quebrantar diante do Senhor, é um tempo de reemdição, de quebrantamento, e é um tempo de relacionamento com Deus, se ver restituído a volta ao primeiro amor, sabe por quê, Rosílio? Às vezes nós, na igreja, às vezes nós agimos, às vezes mecanicamente, envolvidas nas atividades, nos compromissos que a gente tem, e são tantas coisas, e os anos passam, e quando a gente vê, a gente só está na parte teórica, a gente não está na praça do Senhor, e tem algo que o Senhor quer restituir na nossa vida de maneira completa, é a restituição com a presença do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em nós, Ele mora em nós, e Ele quer se relacionar conosco, Ele quer nos conduzir, a cada manhã, a cada interdecer, Ele quer nos exortar, Ele quer falar, vem filha, não faz isso, não pensa assim, esses pensamentos não estão me agradando, pensamentos de derroca, pensamentos de fracasso, esses pensamentos não estão me agradando, vem, vem pensar comigo, tem um cenário que o inferno faz para a nossa vida, todos os dias, em todos os tempos, o inimigo faz um cenário para a nossa vida, Ele quer transformar as verdades de Deus em mentira, e as mentiras deles em verdade, mas nós temos que decidir, nós não somos chamados para olhar por vista, nós somos chamados para viver por fé, nós precisamos ouvir a voz do céu, o que o Espírito Santo tem para as nossas vidas, o que o Espírito Santo tem para você, mulher que está nos ouvindo, é isso que nós precisamos viver, olhar para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, olhar para o Senhor, o dia difícil vai chegar, não adianta, não é maldição, os dias difíceis, Jesus disse que no mundo tereis aflições, os dias não vão ser dias mais fáceis, o que nos espera são dias mais difíceis, e como nós vamos viver, Rosíris, esses dias difíceis, a maior riqueza que nós temos está dentro de nós, é a presença do Espírito Santo, é a condução do Espírito Santo, é a dependência do Espírito Santo, é a comunhão com o Espírito Santo, é a disposição que temos de obedecer Ele, de pegar a nossa alma, quebrar a nossa razão, dizer, não, eu acho isso, mas o Senhor está mandando eu dizer isso, o Senhor está mandando eu agir assim, então eu vou agir assim, eu estou enxergando esse cenário, o cenário é difícil, o cenário é de destruição, o cenário é de desordem, o cenário é de morte, o cenário é de tribulação, mas pera, o que o Senhor tem para mim falar? Eu vou dobrar o meu joelho, eu quero ouvir uma palavra do Senhor, Senhor, como é que é? não há nada que eu passe nessa terra que eu não possa suportar, tudo que a gente faça, a gente pode suportar, e a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, então se nós estamos vivendo tempo de adversidade, tempo de tribulação, nós não podemos apegar esse tempo, nós temos que apegar o Senhor, é um tempo de posicionamento, é um tempo de decisão, é um tempo da gente não tem como, o papai sempre fala, o muro não é de Deus, o muro é do mito, não é verdade? O apóstolo Césio sempre fala isso, nós não podemos ficar cocheando entre dois pensamentos, nós não podemos ficar indecisos, se nós vamos ouvir o diagnóstico do médico, e aquele diagnóstico vai ser verdade para a nossa vida, se nós vamos ver que nossos filhos estão fora da presença do Senhor, e nós vamos ficar de braços cruzados e acomodados, se nós vamos ver uma situação no nosso ministério, nós vamos ficar de braços cruzados, não, nós vamos dobrar o nosso joelho, que a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos, a Bíblia diz que nós temos o Espírito Santo que se a gente não sabe como orar, o Senhor intercede com nós, congenidos inexprimíveis, nós temos o Espírito Santo que está intercedendo, está nos ajudando, está nos orientando para buscar o Senhor, não importa o que está acontecendo no mundo, nós estamos em nome de Deus, não é verdade? E Rosílio, uma coisa muito interessante, porque a salvação, ela é de graça, Jesus nos deu de graça, nós não merecíamos, Jesus pagou o sangue, pagou um preço alto, é de graça para nós, mas o preço que ele pagou é alto, mas o reino de Deus, Rosílio, nós temos que tomar força, e só aqueles que se esforçam se apoderam dele, e é um tempo que nós mulheres, são noivas de bota, não é verdade? São noivas, são aquelas que vão para o céu, não é verdade? É a noiva do Senhor Jesus, é a igreja do Senhor, é a noiva imaculada, sem ruga, não é verdade? É a noiva pura, qual é a noiva pura? É aquela que lava suas vestiduras no sangue do cordeiro, todo dia, nós precisamos ir para um lugar secreto, e lavar nossas vestiduras, Senhor, nos perdoa, nos purifica, tem misericórdia de nós, vê se há em nós algum mau caminho, Senhor, a Tua palavra diz que o nosso coração é corrupto, é enganoso, eu não quero, Senhor, ser guiada pelo meu coração, eu quero buscar a Tua presença, eu quero viver por fé, eu quero me esvaziar de mim mesmo, essa delícia é a nossa postura de nos lavar no sangue do cordeiro todos os dias da nossa vida, e implantar o reino de Deus, tem que ser guerreira, né, Rosíris? Tem que ter garra, não tem, Rosíris? Tem que ter muita garra, ó, evangelho não é para frouxo, ministério não é convicção, ministério é para quem tem convicção, mulheres de Deus, me ouçam, pastoras, ministério é para quem tem convicção, nós precisamos ter convicção de um chamado, certeza de que o Senhor nos chamou para algo, convicção de que o Senhor está presente na nossa vida, e não entristeceu o Espírito Santo, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer, não importa, é tudo sobre Ele, tudo é dEle, tudo volta para Ele, tudo é dEle, nós precisamos ser, por isso que nós somos vasos de barro, não é verdade? Porque é tudo dEle, é para Ele, não importa se você está conquistando muito, se você está avançando, se a sua igreja está crescendo, você que é pastora, você que é a mulher de Deus, se as coisas estão indo tudo favorável ao teu lado, não diz respeito a isso, e nem diz respeito se está tudo desfavorável, diz respeito se você valoriza a presença de Deus, se você tem disposição de implantar o reino de Deus nessa terra, se você tem disposição de estar submissa ao Espírito Santo, se você tem disposição para crer, se você tem garra para chamar a existência as coisas que não existem, porque se nós somos mulheres profetas do Senhor, se nós estamos aqui vivendo o reino de Deus, nós precisamos bombardear, bombardear, uma demanda no céu, nós temos que gerar demanda no céu, demanda de que a terra a gente está precisando daquilo que está no céu, então nós precisamos, mas a terra está um desordem, está um caos a terra, as pessoas estão perdidas, a humanidade está insensível, mas nós não podemos parar de orar pela nossa cidade, de orar pela nossa família, de orar pela nossa igreja, de orar pela nossa nação, de orar pela nossa terra, porque o Senhor me chamou para ser luz, o Senhor me chamou para brilhar, pode ser densas trevas, mas tem um ponto de luz, tem um salzinho para salgar, entendeu filha? Então é o que eu quero compartilhar com vocês, é o que está no meu coração para me abrir com vocês, para falar com vocês, e a gente, estou aqui para a gente ter um momento de oração, para a gente, não sei se falei muito, não sei se falei pouco, tranquilo, fica tranquilo, a gente já entrou depois do horário, né? Entramos, né? Mas amém, glória a Deus, eu estou falando muito bem, eu creio sempre que é o poderoso que é o que fazer pela noiva, pela noiva, que é chacoalhada pela noiva, para que ela se levante, para que ela tome realmente a posição de guerreiras, de guerreiras, que estão preparadas para a guerra. Sabemos que cada dia é um amor, cada dia é um gigante que a gente tem que derrotar, é uma luta que a gente tem que vencer, e se a gente não exige, ele tem que fazer com que a gente desista, ele tem que mostrar a morte, ele tem que mostrar que não vai dar certo, que o diagnóstico é frível, e até que você contasse exatamente o que aconteceu com o Gessé, porque, com o Gessé, porque você contou o que aconteceu na tua vida, eu contei assim, só um milagre, muito, 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 eu mostro o Gessé de pedido para toda a rede estar orando pelo Gessé, o diagnóstico que ele era de morte, o Gessé de sofreu um traumatismo crâniano, ele quebrou todo o maxilar dele, quebrou a cravícula, então, ele foi levado para um hospital sucateado, nas vésperas do Natal, quer dizer, o hospital público já é um caos, um hospital sucateado, no dia 24 de dezembro, não tem médico, era um acadêmico que estava lá, no meio de praticamente um centro de concentração, muitas macas de pessoas no chão, o cenário era horrível, e o diagnóstico do Gessé era um diagnóstico totalmente desfavorável à vida, e o Senhor trouxe a cura dele, entendeu? O Gessé, ele é um milagre, o Senhor é um Deus de milagre, eu posso dizer isso, entendeu? O Gessé, o Gessé tem a parte dele que ele estava dirigindo o carro, eu não estava na hora, e ele fala que o Gessé, a cabeça do Gessé rodava, né? E o Gessé foi embora, e ele gritou, espírito de morte, eu te repreendo, o Gessé deu um grito, o Gessé já tinha ido embora, e o Gessé repreendeu o espírito de morte, e ele deu um grito, para pai, para pai, e ele voltou a viver, e a restituição da vida aconteceu na vida dele, é um verdadeiro nós não podemos, sabe, Rosilhos, nos acomodar quando a gente vê um dia difícil, a Bíblia diz, se te mostrais frouxo no dia da tua angústia, o amor é a nossa força, então o dia da angústia, ele vem para cada um de nós, o dia da diversidade, ele chega, mas o dia da diversidade, é uma oportunidade que nós temos, para ver o sobrenatural de Deus, para ver o ar de Deus, para ver o manifestado da glória do Senhor na nossa vida, e foi exatamente isso que aconteceu, Deus decretou que o Gessé vivesse, e o Gessé está aí vivo, sem sequelas, da presença do Senhor, cumprindo o propósito dele. Sim, com certeza. Não, então, o que eu ia falar é que caiu uma árvore no carro. Isso, foi, foi um raio aéreo, esqueci desse detalhe, é porque, quem conta mais é Gessé, é porque eles estavam no carro e teve uma tempestade, uma tempestade, porque era dezembro, né, então aqui no Rio dá muita tempestade, em qualquer lugar dá, e eles estavam numa estradinha de chão, de sítio, e tinha um eucalipto, e o raio pegou a copa do eucalipto, quebrou a copa do eucalipto, e aquele pedaço daquela árvore imensa caiu no carro e esmagaçou tudo aonde ele estava. A sorte é que ele estava assim, ele estava de carona, mas ele estava debruçado em cima, assim, o rostinho dele, nos dois bancos, nos dois bancos, do motorista e do carona, porque o carro foi todo, se ele estivesse assim, só ia sobrar as pernas, só as pernas iam sobrar, não ia ter jeito. Se ele estivesse assim, na posição certa, só as pernas dele sobariam, porque ele ia ficar esmagado, igual o carro ficou. Mas como ele estava assim, ele levou um chicote aqui, e aí teve o patatismo crâniano todo, e ele quebrou o maxilar e quebrou a clavícula. Foi um acidente muito grave, foi uma tragédia. E a minha filha conta, né, que estava cheia de água e cheia de luzes, aquelas luzes azuis de tanto raio, energia mesmo que estava na Terra, e ela falou assim, meu Deus, meu pai saiu do carro, meu irmão está morto, agora vai morrer todo mundo. O cenário era um cenário de terror mesmo, de um filme de terror. Eles contam isso, foi horrível que eles viveram, mas o Senhor não... O cenário é a mentira do inferno, né? O cenário, ele pode ser a realidade, ele não é a verdade. A verdade é o que o Senhor tem pra nossa vida, né, Rosi? É, com certeza. Deus muda o cenário, né? Deus muda, Deus muda, Deus muda, e a gente tem que viver na palavra do Senhor da verdade de Deus. É verdade, crê no milagre, porque Ele é Deus de milagres. Amém, querida. Eu gostaria que você então orasse, eu tenho certeza que tem pessoas nessa noite precisando desse milagre. Deus preparou essa noite, Deus preparou essas palavras, esse Senhor, e eu creio que essa pessoa já está em relação crendo que Deus é um Deus de milagres. Amém. Amém. Nós temos várias pessoas na nossa igreja que precisam de milagres. Amém. Pai, tu és um Deus de milagres, pai, tu não fez milagre ontem, pai, e parou hoje. Não, o Senhor não para, pai querido, o Senhor é eterno, o Senhor continua agindo na terra, Senhor amado, em favor dos seus filhos, pai, e o Senhor continua ouvindo as orações, pai querido. Nós sabemos, pai amado, que nós temos várias pessoas contaminadas com covid, pai querido, uns, pai querido, entubados, pai querido, uns, pai amado, internados no hospital, pai querido, mas sabemos, pai amado, que tu és um Deus que está acima, Senhor amado, do vírus, pai querido, não tem nada que está acima do Senhor, porque o Senhor está acima de tudo e de todos, pai amado, e o Senhor tem todo o poder, pai, então, Senhor amado, nós queremos colocar todas essas pessoas, pai, cada um, Senhor amado, tem uma pessoa relacionada, e eu quero que você dê um nome agora das pessoas que estão precisando de cura, que estão precisando de milagre, que estão precisando de vida, nós queremos enviar um decreto de vida, Senhor amado, Senhor amado, o profeta Ezequiel estava diante de um vale de ossos secos, pai, o Senhor, o cenário pode ser um cenário de morte, pai, mas nós estamos aqui, Senhor, para enviar um decreto de cura, pai, que a cura chegue, Senhor, no corpo físico, Senhor amado, daqueles que estão entubados, pai querido, daqueles que estão precisando de cura, Senhor, então, Senhor, vem com a cura, Senhor amado, todos aqueles, pai amado, que estão entubados, pai, daqueles que estão internados, pai, aqueles que estão atormentados, aqueles que estão vivendo pânico, aqueles que estão vivendo medo, aqueles que estão vivendo depressão, Senhor, aqueles, pai querido, que estão vivendo desânimo, Senhor amado, aqueles que estão vivendo afrontas do inferno, pai, ah, Senhor amado, tu és um Deus, pai amado, que responde as orações, pai, então, Senhor, colocamos a vida dessas mulheres, pai, todos esses pedidos, pai, a tua palavra diz que nós devemos colocar as nossas necessidades diante de ti, então, agora é o momento de nós estarmos colocando as necessidades, a tua palavra manda bater na porta, que a porta abre, Senhor, nós estamos um ano de porta aberta, a porta é Jesus, pai, ah, Senhor amado, que essa porta de cura seja aberta, Senhor amado, nessa casa, nesse lar, nessa vida, Senhor amado, em nome de Jesus de Nazaré, pai, tu és um Deus de milagre, Senhor, mas Senhor amado, eu também oro, pai, ah, Senhor, para uma visitação, pai, eu não sei quantas mulheres, pai, e quantas pessoas estão, pai amado, me assistindo, pai, que estão, pai amado, tão decepcionados, pai, estão tão, tão desgastados, pai querido, estão, Senhor, se sentindo tão desanimados, pai, que está precisando de uma intervenção tua, pai, essa intervenção, pai, não é de homem, esse agir não é de uma palavra humana, Senhor, mas é um agir sobrenatural, é uma visitação do Espírito Santo, é uma visitação de Jesus de Nazaré, é uma visitação do Deus soberano, do Deus criador e sustentador de todas as coisas, pai, que, Senhor, essa noite seja uma noite de uma visitação, pai, assim como o Senhor me visitou, pai amado, e eu nunca vou esquecer daquele dia, pai, eu nunca vou esquecer daquela madrugada, pai, quantas vezes, pai, o voltou a ter dias difíceis, pai, e o Senhor me fez lembrar, Senhor, que o Senhor estava comigo, ah, Senhor amado, visita as tuas filhas, Senhor, visita as tuas filhas, pai amado, de uma maneira, pai amado, que elas sejam marcadas pela visitação, pai, e essa visitação, pai amado, sirva, Senhor amado, de energia, sirva, Senhor amado, de baluarte, Senhor, sirva, Senhor amado, de uma bandeira alvorando em favor da tua filha, sirva de um marco na existência da tua filha, pai, de um divisor de águas, pai, em nome do Senhor Jesus, pai, decretamos, pai amado, declaramos, pai amado, um tempo, Senhor amado, derramar do Espírito Santo, pai, o Senhor diz com a tua palavra, pai, que o Senhor derramaria do teu Espírito Santo, pai, que, Senhor, nós venhamos, pai amado, a, Senhor, estarmos prontas para o derramar, Senhor, da tua chequená, da tua glória, do teu Espírito Santo, pai, em nome de Jesus de Nazaré, que sejamos mulheres cheias do teu Espírito Santo, vazias de nós, vazias da nossa razão, não olhando para a vista, não olhando aquilo que está, os nossos olhos naturais estão vendo, mas olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, pai, todas as nossas fontes estão em ti, todas as nossas fontes estão em ti, e o Senhor é a fonte que não seca, o Senhor é a fonte inesgotável, pai, ah, Senhor amado, o salmista diz, Senhor, elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, ah, Senhor, o socorro, o Senhor vem de ti, o socorro vem das tuas mãos, o socorro vem do teu trono, Senhor amado, o socorro vem da tua palavra, o socorro vem do teu salvamento, o socorro vem da tua cura, o socorro vem da tua restituição, pai, aquilo que o Senhor restitui, pai, nada nem ninguém da nossa terra, pode tirar, pai, aquilo que o Senhor faz, pai, não tem homem que possa desfazer, a porta que o Senhor abre, homem nenhum pode fechar, pai, então, o Senhor nesta noite, eu declaro a bênção do Senhor, eu declaro o favor, o favor do rei, Senhor, ah, Senhor, o favor, Senhor, que foi declarado, pai, para Esther, Senhor, ah, Senhor, esse favor, Senhor amado, chegue, Senhor, a história das mulheres que estão aqui, Senhor, o favor, o favor teu, o favor do rei eterno, Senhor, vem, Senhor amado, e traz o favor, Senhor, para essas mulheres que estão aqui, Senhor, ah, Senhor amado, abençoa a apóstola Rosíris, abençoa os seus filhos, seu esposo, seu ministério, sua saúde, pai, que em tudo, Senhor, sua filha seja abençoada, pai, abençoamos a vida dos nossos pais espirituais, o apóstolo Reza e apóstola Marie Creed, agradecemos ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, pela unção do Senhor na vida deles, pela proteção, pai amado, porque o Senhor tem guardado, protegido eles de maneira, pai amado, a senhora assombrosa, pai, o cuidado do Senhor é vencido, pai, com eles, pai, que Senhor, todos os dias dos teus filhos estejam guardados e protegidos, que o Senhor vem estar abençoando suas filhas, seus geros e seus netos, pai, em nome de Jesus de Nazaré, amém e amém, glória a Deus. Amém. 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 Foi tremendo. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Rosíris, pelo convite, na verdade, você me desafiou, eu não gosto de live, eu não gosto dessa sim, mas eu falei, a Rosíris me fez um convite, eu não posso ser deselegante com ela, mas eu também não posso ser deselegante com o Senhor, eu preciso aprender o chamado do Senhor, tá? Deus abençoe sua vida, muito obrigado pelo carinho, pelo convite. Amém. Eu quero agradecer, foi uma honra, que Deus abençoe você, sua família, seu ministério, o apóstolo G.G.E. e toda essa turma, essa equipe, né, da Igreja Apostolica, de Casa do Pai, eu adoro. Recebe aí o nosso carinho, o nosso parabéns, né, pelo netinho, né, a gente ainda não sabe o sexo, é de pouquinho tempo que ela tá. Ah, tá, mas glória a Deus, que venha com saúde, que seja uma grande, mas um tempo de muita alegria, né? Amém. Imagina o que que não deve ser esse vovó. É. Mas amém, Deus abençoe, viu, querida, obrigada, viu? Beijo. Beijo. Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe. Amém, queridas. Recebam aí esse milagre do Senhor sobre a sua vida. Foi um testemunho muito forte, foi algo assim muito forte, nós participamos, nós oramos, nós estávamos ali clamando junto com o apóstolo Géser, com o apóstolo Géser e seus pais, né, os pais do Gessé, com esse ocorrido, com esse acidente terrível, e Deus deu vitória, Deus restaurou a vida do Gessé totalmente, foi algo assim sobrenatural, um milagre atrás do outro, né, foi um processo de cura, de cirurgia, foi todo um processo de Deus mostrar a glória dele. Amém? Então creia, você que está assistindo, creia, porque Deus tem um propósito na sua vida. Ele não deixou de fazer o que ele tem que fazer na sua vida. Creia, ele está fazendo, pode parecer que não, as circunstâncias podem parecer que Deus não está com você, ou ele não está fazendo nada, mas ele está assim, ele está te protegendo, ele está te cobrindo, ele está te guardando, ele está te livrando a cada dia, a cada instante, nós temos que agradecer ao Senhor, porque Deus tem nos livrado a cada dia, amém? Que Deus possa te abençoar, você receba esse milagre sobre a sua vida pessoal, sobre a sua vida espiritual, sobre a sua vida, sobre a sua alma que precisa de cura, sobre o seu físico que precisa de cura, ou alguém da sua família, receba esse milagre em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, uma boa noite, nos vemos na próxima segunda, em nome de Jesus. Um beijo no coração.